Chora que chora, novinha chora, novinha, novinha chora Agora é o retorno Vai ter que colar com nós, não pode deixar na voz Acelerando minha máquina eu chego na sua casa, sou veloz Sente a atração pelo meu cordão Cristo é de rádio, de ferrado e black, nós tá cheirosão Estourando nas letras, isso é participação DJ Lino tá na colaboração Quero ver ela chorar, chora, novinha, chora Pode chorar, cheguei de capitila E te ganhei com o olhar, chora, novinha Ela gosta de chorar, então Chora que chora, na solidola Joguei nota de cento A, fiz ela chamar Chora que chora, na solidola E vai deslizando, a mão pelo corpo Que menina linda, que deixa os neguinhos doidos E me se mostrando, sempre bem trajada E as suas amigas, é o delírio da rapaziada Camarote fechado, o chandão tá comprado É de leibão na mesa e o Zé de Voo pode trazer de engraçado Deu pião de camaro e de quatro rodas ela sente a atração No final tem cama com suíte no mundo da ostentação Quero ver ela chorar, chora, novinha Pode chorar, cheguei de capitila E te ganhei com o olhar Chora, novinha, ela gosta de chorar, então Chora que chora, na solidola Joguei nota de cento A, fiz ela chamar Chora que chora, na solidola Acesso Zeta Punk.net Tchau, tchau, tchau Tchau, novinha